É uma manifestação pacífica. É uma manifestação pacífica. É cultura popular, o país não é lula, é cultura popular. Isto é o espetáculo do capital. É uma manifestação de uma ideia de liberdade incompatível com qualquer instituição à forma de organização que nos conda a autonomia e nos indivíduos individualmente sobre as nossas vidas. Esta manifestação leva consigo ânimo e daqueles que a sua maneira e sem importar aos outros querem estar na rua contra a miséria que não é unicamente económica. Pretendem ser um ponto de referência em relação à autonomia e à organização das lutas. Sem partidos, certos indicados e de mais estruturas que mesmo democraticamente nos querem representar, estimular por nós, gerir a nossa segurança e controlar o nosso descontentamento. É um apelo para que todos os presentes, da esquerda, da direita e de qualquer outro plano, respeite o político, mesmo que a partidária. Desafiamos aqueles que querem estar na rua, não só hoje como no resto do ano, a fazê-lo independentemente e indiferentemente de todas as estruturas. Desafiamos aqueles que querem estar na rua, não só hoje como no resto do ano, não só hoje como no resto do ano, não só hoje como no resto do ano, não só hoje como no resto do ano. Por isso, somos obrigados a ficar aqui todos juntos, agradecendo que as pessoas que estão do lado claro e que continuem onde estão. Não alcançam as leis policiais e as leis terroristas que nos preparam todos os dias. Estamos juntos e vamos ficar juntos! Estamos juntos e vamos ficar juntos! Estamos juntos e vamos ficar juntos! Abertura 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 Música Quem gosta de vocês? Vão ver quais as pessoas histórias que contam aos filhos em casa? Estão a ouvir muitos. Se calhar da idade deles. A liberdade está nos nossos corações. E eles não quebram com a força dos bastões. A liberdade está nos nossos corações. E eles não quebram com a força dos bastões. A liberdade está nos nossos corações. E eles não quebram com a força dos bastões. A liberdade está nos nossos corações. E eles não quebram com a força dos bastões. Existe um mundo novo nos nossos corações. Sem leis, nem pátria, nem mófias, nem patrões. Existe um mundo novo. Bora. Venha embora. Na equipa da bola. Na equipa da bola existe um mundo novo. Na equipa da bola existe um mundo novo.